E o Edson Funk, o brabo Aqui é o MC Logan e eu tô fechado com o Edson Funk Aqui no baile funk o ritmo tá gostosinho Aqui no baile funk o ritmo tá gostosinho Ela sabe sarrar, sarrar direitinho Ela sabe sarrar, sarrar direitinho Desse jeito é muito bom, desse jeito me enlouquece Desse jeito é muito bom, desse jeito me enlouquece Vai sarrando em mim e sarra nos moleque Vai sarrando em mim e sarra nos moleque Eu sou o MC Logan, olha vê se não se esquece Eu adoro, é muito bom, é isso que o bonde merece Vai sarrando em mim e sarra nos moleque Vai sarrando em mim e sarra nos moleque Ô novinha, ô novinha, pode ficar por aqui Vou passar, vou passar, vou passar sarrando aí Vou passar, vou passar, vou passar sarrando aí Ô novinha, ô novinha, pode ficar por aqui Aqui no baile funk o ritmo tá gostosinho Aqui no baile funk o ritmo tá gostosinho Ela sabe sarrar, sarrar direitinho Ela sabe sarrar, sarrar direitinho Desse jeito é muito bom, desse jeito me enlouquece Desse jeito é muito bom, desse jeito me enlouquece Vai sarrando em mim e sarra nos moleque Vai sarrando em mim e sarra nos moleque Eu sou o MC Logan, olha vê se não se esquece Eu adoro, é muito bom, é isso que o bonde merece Vai sarrando em mim e sarra nos moleque Vai sarrando em mim e sarra nos moleque E sarra, sarrar, sarrar, sarrar nos moleque E sarra, sarrar, sarrar, sarrar nos moleque Ô novinha, ô novinha, pode ficar por aqui Vou passar, vou passar, vou passar sarrando aí Vou passar, vou passar, vou passar sarrando aí Ô novinha, ô novinha, pode ficar por aqui